BACALHAO A ZÉ DO PIPO Vou usar um litro e meio de leite para cozer o bacalhau. Uma colher de sobremesa de sal, três dentes de alho, uma folha de louro e alguns grãos de pimenta preta. Agora levo ao lume para levantar fervura. Vou usar três postas de bacalhau. Normalmente este prato é feito com posta do lombo, mas eu vou usar uma posta normal. Deixo levantar fervura, apago o lume e adicione as três postas de bacalhau. Tentar cobrir ao máximo com o leite, tapar e deixar repousar durante meia hora. Entretanto, levo uma frigideira ao lume com 100 ml de azeite, duas cebolas cortadas em meia lua, três dentes de alho picados e uma folha de louro pequena. Vou espalhar a cebola. Vamos deixar cozinhar a cebola até ficar translúcida e macia. Quando a cebola estiver quase pronta, adicione meia concha de leite e cozer o bacalhau, que vai ajudar a dar mais sabor à cebola e não deixar fritar. Tempere a cebola com sal e pimenta preta. Desliga o lume e reserva. Vou espalhar a cebola cozinhada no fundo de uma assadeira. Se tiverem de barro, melhor ainda. Espalham bem e colocam por cima as postas de bacalhau já cozidas em leite. Antes de colocar a maionese, aproveitam e retiram as espinhas que tem no meio. Podem retirar as espinhas antes de cozinhar o bacalhau, mas desta forma é bem mais fácil de retirar. Aproveite o leite de cozer o bacalhau para fazer o puré de batata. Cubra o bacalhau com maionese. Coloque o puré de batata à volta do bacalhau. Pode usar um saco de pasteleiro ou fazer com duas colheres. Gosto de fazer assim às colheradas, que fica com um aspecto mais rústico. Por cima, nas colheradas de puré, coloco azeitona preta. E agora é só ir ao forno. E 15 minutos depois, a 180 graus, aqui está o bacalhau à zé do pipo. Espero que gostem. Bom apetite!